O Embaixador Falando de Amor Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse meu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Mais uma do DJ Ives Respeite o Embaixador Bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo assim ó Vai A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Sucesso do meu parceiro Eric Lange Bebê A cara e o Ibequen Só no que tu queria Bebê Valeu 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 O embaixador falando de amor Valeu 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 Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Sem mim E quando dessa tarde for dormir Sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Sem mim Boteco Teresina, 29 de setembro Vai parar, bebê Olha o solinho Primeiro de agosto tem boteco do Gustavo Lima Natal É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha tá ok Sobrancelha tá ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Maquiagem tá ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Olha o solê É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelho ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok Maquiagem ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter 15 de agosto, tem boteco do Gustavo Lima, Salvador A falta da data, bebê O embaixador falando de amor, bebê 6 de junho, tem boteco Fortaleza Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Mais uma do DJ Ives Respeite o embaixador Ô, bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo, assim, ó Vá! A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Valeu! O embaixador falando de amor! Seu César, meu parceiro, Gustavo Mioto! Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E numa hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Com ou Sem Me E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou Sem Me Boteco Teresina, 29 de setembro Vai parar, bebê Olha o solinho Primeiro de agosto tem boteco do Gustavo Lima Natal É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, barquinha tá ok Sobrancelha tá ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Maquiagem tá ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do teu ex E pra tá no bailão pro desespero do seu ex E pra tá no bailão pro desespero do teu ex E pra tá no bailão pro desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Maquiagem ok, a unha tá ok E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arrepender E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Com um apete dessas nunca mais ele vai ter 15 de agosto tem boteco do Gustavo Lima, Salvador A volta da APB O embaixador falando de amor, bebê 6 de junho tem boteco Fortaleza Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego Vem assim ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Mais uma do DJ Ives Respeito e embaixador Ô bebê Esse teu namoro tá ficando feio Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo assim ó Vem comigo assim ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh 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 A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh 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 Sucesso do meu parceiro Erick Lange Bebê A cara e o Aideguer Só no que tu queria Bebê Valeu O embaixador falando de amor Sucesso do meu parceiro Gustavo Mioto Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E numa hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Oh 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 O Peco Teresina, 29 de setembro Vai parar, bebê Olha o solinho Primeiro de agosto tem boteco do Gustavo Lima na volta É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha tá ok Sobrancelha tá ok, a unha tá ok Bota no bailão pro desespero do teu ex E bota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Maquiagem tá ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Olha o chamei É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Maquiagem ok, a unha tá ok E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arrepender E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter 15 de agosto tem boteco do Gustavo Lima, Salvador O embaixador falando de amor, bebê 6 de junho tem boteco Fortaleza Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Mais uma do DJ Ivis Respeito e machado Oh bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo assim ó Vai Vai A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Então pra que tu se engana? Então pra que tu se engana? A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Sucesso do meu parceiro Eric Lange, bebê A cara é o Ibequen Só do que tu queria, bebê Valeu! O Embaixador falando de amor! Sucesso do meu parceiro Gustavo Mioto! Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E numa hora eu sei que vou te esquecer Terá medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Oh, oh, sem mim E quando der saudade vou dormir Oh, oh, sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh, sem mim Por que que o Teresina E na 29 de setembro Vai parar, bebê Olha o solinho Primeiro de agosto É hoje que ele paga todo mal que ele te fez É hoje que ele paga todo mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha tá ok Sobrancelha tá ok A unha tá ok Brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar Vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Olha o solinho É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Maquiagem ok, a unha tá ok E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arrepender E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter 15 de agosto tem boteco do Gustavo Lima, salvador A volta da data, bebê O embaixador falando de amor, bebê 6 de junho tem boteco do Fortaleza 6 de junho tem boteco do Fortaleza Saudade de mim, saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego Vem assim ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Mais uma do DJ Ives Respeito e machado Ô bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo assim ó Vai! A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Oh, oh, sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh, sem mim Boteco Terezinha E na 29 de setembro Vai parar, bebê Olha o solinho Primeiro de agosto Tem boteco do Gustavo Lima Natal É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha tá ok Sobrancelha tá ok A unha tá ok Brota no bailão pro desespero Do teu ex Brota no bailão pro desespero Do seu ex Se ele te trombar Vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Maquiagem ok, a unha tá ok E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter 15 de agosto tem boteco do Gustavo Lima, Salvador A falta da APB O Embaixador falando de amor, bebê! Ai! 6 de junho tem boteco Fortaleza! E aí, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego Vem assim, ó! A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Mais um novo Bran Mais uma do DJ Ivis Respeito e machado Ô, bebê! Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo, bota a mão pra cima Vem comigo assim ó, vai A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Sucesso do meu parceiro Eric Lange, bebê A cara é mais de quem Só no que tu queria, bebê O embaixador falando de amor Sucesso do meu parceiro Gustavo Mioto Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com, oh, oh, sem mim E quando der saudade vou dormir Com, oh, oh, sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh, sem mim Boteco Teresina, 29 de setembro Vai parar, bebê Olha o solinho Primeiro de agosto Tem boteco do Gustavo Lima Natal É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha tá ok Sobrancelha tá ok A unha tá ok Brota no bailão Pro desespero do teu ex E brota no bailão Pro desespero do seu ex É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sobrancelha ok Maquiagem tá ok A unha tá ok E brota no bailão Pro desespero do seu ex E prota no bailão pro desespero do seu ex E prota no bailão pro desespero do teu ex E prota no bailão pro desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Maquiagem ok, a unha tá ok E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E um APD dessas nunca mais ele vai ter Um APD dessas nunca mais ele vai ter 15 de agosto tem boteco do Gustavo Lima Salvador A falta da APD O Embaixador falando de amor, bebê! Ai! 6 de junho tem boteco Fortaleza! E aí, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego Vem assim, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar? Mais uma do DJ Ivis Respeito e machado Bebê, bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro Esse teu namoro Esse teu namoro Tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar? A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas E tu ainda me amas Só porque tu ainda me amas E tu ainda me amas E tu ainda me amas E tu ainda me amas Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E numa hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Não vou sem mim Boteco Teresina, 29 de setembro Vai parar, bebê Olha o solinho Primeiro de agosto Tem boteco do Gustavo Lima Natal É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha tá ok Sobrancelha tá ok E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sobrancelha ok Maquiagem tá ok A unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex Se ele te trombar Vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Olha o solê É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelho ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok Maquiagem ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arrepender E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E um APT dessas nunca mais ele vai ter Um APT dessas nunca mais ele vai ter 15 de agosto tem boteco do Gustavo Lima, Salvador A volta da APT O Embaixador falando de amor, bebê! Ai! 6 de junho tem boteco Fortaleza! E aí, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego Vem assim, ó! A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Mais uma do DJ Ives Respeite, embaixador, bebê! Esse teu namoro tá ficando feio Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo, ó! A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas Que tu ainda me amas Sucesso do meu parceiro Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Não vou sem mim Boteco Teresina, 29 de setembro Vai parar, bebê Olha o solinho Primeiro de agosto Tem boteco do Gustavo Lima Natal É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha tá ok Sobrancelha tá ok E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sobrancelha ok Maquiagem tá ok A unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex E pra tá no bailão pro desespero do seu ex E pra tá no bailão pro desespero do teu ex E pra tá no bailão pro desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Maquiagem ok, a unha tá ok E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter 15 de agosto, tem boteco do Gustavo Lima, Salvador A volta da APB O embaixador falando de amor, bebê 6 de junho, tem boteco Fortaleza Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito, vem, volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Mais uma do DJ Ives Respeito e embaixador Oh, bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo, bota a mão pra cima Vem comigo assim ó Vai A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh Oh A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Valeu! E numa hora eu sei que vou te esquecer Terá medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Boteco Teresina, 29 de setembro Vai parar, bebê Olha o solinho Primeiro de agosto tem boteco do Gustavo Lima Natal É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Barquinha tá ok Sobrancelha tá ok A unha tá ok Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sobrancelha ok Maquiagem tá ok A unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex Se ele te trombar Vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok Sobrancelha ok E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sobrancelha ok Maquiagem ok A unha tá ok E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota um bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter 15 de agosto tem boteco do Gustavo Lima O embaixador falando de amor, bebê 6 de junho tem boteco do Fortaleza Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego Vem assim, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Mais uma do DJ Ives Respeito e machado Ô bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Sucesso do meu parceiro Eric Lange, bebê A cara é o Aideguém Só no que tu queria, bebê Valeu Valeu O embaixador falando de amor Seu César Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora Em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Boteco Terezinha E na 29 de setembro Vai parar, bebê Olha o solinho Primeiro de agosto Tem boteco do Gustavo Lima Natal É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha tá ok Sobrancelha tá ok A unha tá ok Brota no bailão Pro desespero do teu ex Brota no bailão Brota no bailão É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sobrancelha ok Maquiagem tá ok A unha tá ok E brota no bailão Pro desespero do seu ex Se ele te trombar Faz-se arrepender E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha tá ok E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Bom a bebê dessa nunca mais ele vai ter 15 de agosto tem boteco do Gustavo Lima, Salvador A falta dá pra beber O embaixador falando de amor, bebê 6 de junho tem boteco fortaleza E aí, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro seu nego Vem, volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego Vem assim, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Mais uma do DJ Ives Respeite, machado Ô, bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo, assim, ó Tá A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu ainda me amas Então pra que tu se engana Sucesso do meu parceiro Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Terá medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que tu ainda me amas Tá esperando o que Só quero que você seja feliz Oh, 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 oh Sem mim E quando der saudade Vou dormir Oh, oh, oh Sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh, oh Sem mim Boteco Teresina Vinte e nove de setembro Vai parar, bebê Olha o solinho Primeiro de agosto Tem boteco do Gustavo Lima Natal É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha tá ok Sobrancelha tá ok A unha tá ok Brota no bailão Pro desespero do teu ex E brota no bailão Pro desespero do teu ex É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sobrancelha ok Maquiagem tá ok A unha tá ok E brota no bailão Pro desespero do teu ex Se ele te trombar Vai se arrepender, uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Olha o chame É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Maquiagem ok, a unha tá ok E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arrepender E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter 15 de agosto tem boteco do Gustavo Lima, salvador A volta da data, bebê O embaixador falando de amor, bebê 6 de junho tem boteco do Fortaleza E aí, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego Vem, volta aqui pro teu nego Vem assim, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar?